O que é isso? Vamos para minha casa Vamos para minha casa Vamos para minha trabalho Vamos para aqui Vamos para aqui Vamos para a casa O que é isso? Mamãe, eu peguei essa manha Eu peguei essa manha Aqui Eu estou na minha casa Eu estou na minha casa Eu estou na minha casa O que é isso? O que é isso? Pai, eu vi uma coisa Só tem esse mundo Eu estou na minha casa 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 Não está chovendo Pai Eu estou na minha casa Pai Eu estou na minha casa Pai Eu estou na minha casa Pai, eu estou na minha casa 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 Eu preciso me visitar pai Eu preciso me visitar para mim Eu vou lá Essas coisas Também estão banhando Banhando? É O que é isso aí? Do que é isso? Eu vou lá Eu estou na minha casa A overlay Eu estou na minha casa Eu estou na minha casa Até amanhã Pai, né? Pai, saca pra onde? A Rábio volta pra minha casa. Pai, não tô sofrendo, oi. Pai, olha, pai, nós tá sofrendo mais. Viu? Eu fodei. Ah, eu fiz a minha casa, pai. E aí, tá fazendo a minha casa. Fiz a minha casa, vou ficar bonito. Então tá. Eu fiz a minha casa, é uma árvore, pai. Ah, aqui eu fiz uma espada. Vou me vestir rapidinho. Eu socorro pra banca. Acho que eu não vou lutar. Eu socorrei rapidinho, pai. Porque eu acho que tava de noite. E aí, soubeu muito. Tem uma casa gigante, pai. Pela mim, minha casa é gigante. Sem sarreia, eu não preciso de sarreia. Desculpa. Uma coisa. Papai, eu poderia pegar umas coisas. Ah, meu baú tá cheio, pai. Ah, eu vou ser casa. Eu tenho madeira, pai. Eu preciso dessa madeira rapidinho. Ah, isso não precisa. Pai, vou ser uma caminha. Ah, disse, podia. O que eu fiz? Aqui, aqui. Terminei. Mas agora é só. Só vai ser rosa. É uma passada, né? O que? É uma passada, que vai ficar aí. Hum. Vou solgar. Sai, eu tô solgando o encreve. Que solgar tá aí no encreve. Depois, eu jogando. Tem um alco rosa, né? Tô fazendo o bloco, né? Deixa eu botar as coisas. Agora eu tô dando a desfilar a cama. Eu tô dando a desfilar a cama. Eu acho que não dá. Deve ser uma coisa. Você deve ajudar a porta. Você quer jogar, mas que leve-se. Depois. Quer jogar também? Eu estou jogando o celular do pai. Vou jogar na minha casinha. É maneiro. Você não vai entrar na minha casa. Só que para jogar. Você é muito bonito na minha casa. Você é muito bonito. Então você não vai entrar. Só que você entra no jogo. No jogo na minha casa. Você é muito bonito. É maneiro. É maneiro. Você tem um madeiro. Assim. E você... Essa coisa. Isso aqui. Tem isso. o pai vai fazer uma cara se tem bom que eu sentei mó que eu fazia tem espada para uma cara se tem o meu pai vai fazer uma cara vai fazer uma cara se tem bom fazer uma cara se tem bom É só sair e ir lá. Aqui. Aqui. Aqui do Homecraft, olha. Eu vou me mudar rapidinho. Eu vou sair rapidinho Vou sair rapidinho, já vou mudar Eu vou pegar você, Zai, olha Zai, eu vou pegar você Zai, eu vou pegar você Olha Que roupa não é essa É qual? Hã? Tô roupa na casa, Zainha Fala Você vai criar o mundo Como é que é a máquina do chutebol? Como é que é a máquina do chutebol? Como é que é a máquina do chutebol? Nossa, eu quero criar um chutebol O meu chutebol O meu chutebol Não gosto Isso Agora essa placa E essa cama Esse bloco pode ser Ponto Pai, vou fazer minha casa Sai, vou botar a minha casa Sem tremble Não dá pra fazer espada Sai, dá pra fazer Mais casa Sem tremble Sai Sai Tá fazendo minha casa De table Eu vou Será que eu vou fazer uma espada Bota Isso Isso Bota isso E agora Isso Não sei E agora Estou na hora de escada E agora E agora Que é isso Quero Quero espada Não quero isso Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei Eu tenho minha casa De table Sai O que que é Sai Eu tenho minha casa De table Quem é minha casa De table Tá Eu vou pegar esse colo Esse colo Ai Você não vai acreditar Você não vai acreditar Ok Eu tenho minha casa Não sei Como é que eu sentei bom Olha eu sai Olha eu sai Olha eu sai Olha eu Rápido Olha eu vou mudar você esqueleto seu esqueleto agora não é que você é um table isso é bom eu não vou botar mais coisa aqui E aí E aí Desculpa Isso aí Toma isso um pouco E aí Desculpa, desculpa Isso um pouco Isso aí eu vou me mudar Eu vou cantar minha espada aqui Eu tô... Ai, não Eu vou te pegar É só o Facebook Tá, é só o Facebook Não dá certo Não dá certo Não dá certo Não dá certo Isso Eu criei pra eu isso Eu vou isso E um bloco Bloco pra eu Desmergando Isso Pronto Das mãos do meu baú Isso Isso Isso, isso Aqui Isso E aí Eu vou sair E vamos Nós Temos 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 A carne! Vou pegar essa carne. Vou pegar essa carne. Vou pegar essa carne. Sorry, eu só vou pegar essa carne. Hum... Eu vou pegar... Hum... Eu escoutou? Eu vou ver aqui... Papai! Eu vou pegar... Eu estou... Eu penso que eu estou voando. O que é? Pai! Eu não mexo mais em nada, você pode sair. É o que é o mundo. Não mexe mais em nada não, veja a internet. Tá bom. É o mundo mexe mais em nada. Não mexe mais em nada. Eu vou pegar... Estou... Não mexe. Não mexe. Estou... Não mexe! Cone mexe! E aí, tem um pouco, não vai aí. Isso, porque eu não vou ter que ver. Tô, 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 tô. E aí. Essa aí é doch, está ali, tá? É quer như euco da, aqui, tudo? Eu acho que tu ela tá, que nós estamos ver assim, de vua, ah, foi! Não, 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 não uhhh, não, não. O que é isso? O que é isso? Eu sou feliz O que é isso? Cantou? É só as que eu estou Eu vou lá Eu quero ir pelo Fica quem está aí Eu sigo em mim Eu quero ir pelo Os equipos da floresta E eu acendo eles Quando eu vou Esses equipos Esses equipos É do buraco Eu vou acender Esse buraco não tem ver Eu vou colocar blocos Agora A ferra E agora Eu acho que eu estou Uma vaca Ah, eu vou acender muito Tem mocego Tem mocego Tem mocego Tem mocego Tem mocego O que é isso? Vamos ver Eu vou acender muito Não tem mocego Não tem mocego Não tem mocego Tem mocego Desenvolvendo O que é isso? É o que é isso? já que é aaaau ah você não vai me levar aqui porque estou ai não gostou hum vou lá para minha casa hahaha era dois esquivas que foi estava me ajudando e esse esquiva estava eu não vou aqui vai aqui vai aqui vai com o comelo vem aqui vai com o comelo sai eu vou terminar o com o comelo estou jogando é sai a sua com o comelo você vem aqui ai não estou conseguindo muito bom estamos seguindo ai não sai daqui gente tenho certeza vou sair daqui tenho certeza vou sair daqui vou sair daqui vou sair eu vou subir bem estou vou voltar vou sair ai não vou estou com fome ai eu vou sair daqui ai vou sair daqui tem uma voce vai tem uma ove Ah, que vi rápido Ah, só ver se tá sumindo Sai daqui Eu peguei, olha Eu peguei uma coisa Meu Deus, deixa eu Eu quero Eu quero Eu peguei Lamas Meu Deus Eu peguei em carne Meu Deus Ah, tem um cocumelos Ah, tem um cocumelos Ah, tem um cocumelos Um cocumelos Um cocumelos Rapidinho, vai me comer Tchau, vou dormir em casa Ai, preciso dormir rapidinho Tchau, vou dormir no buraco Tchau Tchau Ah, tem um cocumelos 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 Pessoal, eu posso ir Pode se quebrar Não vou curar esse buraco Não Deixa eu mandar as rinhas Um dono negro Não tem Ah, tem um cocumelos Ah, tem um cocumelos Um cocumelos Pavei em casa ok e após poucos super poderoso Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fogo! Eu estou fazendo um botar do meu enclepte! Eu vou fazer um botão 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 Eu vou fazer um botão